O que você está tentando dizer é que você caiu aqui, de outro mundo? Mas quando você queria sair e ir para o próximo mundo, seu caminho foi bloqueado por algum Deus não conhecido? Outlanders, sua jornada termina aqui. Quem é você? O sustentador dos princípios heróis. O arregamento do mundo termina agora. Bem, então, bem-vindo a Genshin Impact. O que vamos fazer? Podemos você aqui? Podemos você aqui. Podemos você aqui. Eu vou dizer, vamos lá. Podemos você aqui. Não, não. Então, bem. Ok. Nomeen! E aí, não vai! Dê minha irmã! E assim, Deus mebrou minha irmã. Algum tipo de seal foi criado em mim, e eu perdia meu poder. Então, enquanto nós passamos de viajar de mundo para mundo, nós agora estamos nos despedidos aqui. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá. E aqui é um cremes. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tudo. o mesmo lower shot o dar um Lão, nossa, 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 demais Batista, um mas uma Lão, quem está no fundo im março. Ok. Um Slime, que podemos combinar. Na, nós temosemos mas conseguido. se es bei jemandem, der wartet ja auf uns, pero eu vou acessar um telepronlogo definitivo aktividade. Ok, ok, ok. Tenemos uma map e vamos olhar para uma map. Map é ... E o zucco. É, ele cica. Ele cica. É isso aí. O caminho final é aqui. Eu acho que precisamos de cair. Cair de cair de cair de cair. E cair de 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 cair. Ok, vamos lá. Klettern wir mal. Ein Vögeln. Es gab... Ja. Faut zum Verfolgen. Ok. Ich hab jetzt eh Flügel bekommen. Aber irgendwie der Folgen... Ich will hier mehr erkunden. PILZE, CHAMPINION Eu vou ter certeza um outro tipo de coisas que você pode achar E aí é só um PILZ E aí é só um PILZ E aí é só um PILZ Uma vermelha Lilia E uma vermelha Uma baixa Uma vermelha Da está se coloca um solito Uma vogueira Dêmoni frisca E uma vermelha O que é isso aí? Essa é uma estatua dos seteiros! Há algumas dessas estatues escatadas por toda a terra para mostrar a proteção dos seteiros no mundo. Entre os sete de Deus, esse Deus controla o vento. Páimán não sabe se, se o Deus que você procurou, é o Deus de Deus, mas... Páimán vai te levar você primeiro para o Deus de Deus e é a razão por isso. Páimán vai te levar você primeiro para o Deus de Deus, e é a razão por isso. Vamos lá um pouco. Vamos lá. Páimán vai te levar você. 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 Páimán vai 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 levar você. O que é isso? Ah... Agora vamos a fazer a parte da Map Então vamos fazer um grande parte da Map Aqui tem algo que falta, mas provavelmente vai ser isso A Statue da Terra A Statue da Terra Você sentiu os elementos do mundo? Parece que tudo que você tinha que fazer era tocar a estatua e você conseguiu o poder de animais. Quanto que eles queriam, pessoas do mundo do mundo nunca conseguem ter o poder de você. É um pouco estranho dizer isso sobre o poder de Deus te deu. Se nós continuamos indo o sul de aqui, nós finalmente chegamos ao Mondstadt, a cidade de liberdade. Mondstadt é a cidade de vento porque eles worshipam o Deus do Animo. Então, talvez, porque você tem o poder do Deus do Animo, você possa encontrar algumas coisas lá. Também há muitas barras lá, então talvez um deles tenha ouvido a notícia da sua irmã. Então, vamos! Os elementos do mundo respondem aos seus oros e Paimon acha que isso é um hermoso signo. E para os elementos do Animo, ok. Na? Feuerschleim, que löschen nós, ou? Oh, ainda mais o Animo. Ok. Vocês são os animais que você tenha conhecido. Ok. Na, vamos lá, você pequena. Vitor. So, vamos lá. Você não vai ver. Estas são os animais que você ganhou da Statue das Seve! Ah, não é triste! Por que o Paimon não ganha uma luta de luta de luta? Os Rezapos também aprendem. Ok. Errungenschaft nach modernem Regma. Führung des Windes. Ankündigungen. Nachrichten. Um tempo que a força normalizou. Pode ser ar! Ele toma você dire Mate para mãos. Um tempo voltado! Por que não! E aí! Apoio Então vamos começar tudo Apoio 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 o 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 Gekochtes Ei kriegt doch jeder hin. So viele Eier haben wir ja gar nicht. Und Steak. Also Steak kriegen wir auf jeden Fall hin. Gutes Steak. Ok, das war es aber. Für den Rest fehlen uns so gesehen die Zutaten. Ist es fertig? Mmh, smells good. Let me try. Mmh. 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 Uh oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Heiman told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt, known as Good Hunter, that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Oh, hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Paimon is aber ganz schön verfressen. Paimon is aberrant. Paimon is aberrant. Paimon is aberrant.